Música Como andam seus exames, seu coração, seu pulmão, sua avaliação mecânica? Hoje eu vou te mostrar o check-up esportivo, avaliação 3D, ergoespirometria e muito mais aqui na MEPGO. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar algumas imagens aqui para dar uma pincelada. O Dr. Alexandre vai explicar já já para nós como é que funciona todos esses exames, avaliação com médico esportivo, avaliação 3D. Sobra a esteira, correr com a máscara, fazer aquele esforço bacana e daqui a pouco eu volto para explicar tudo do check-up esportivo. Você poder conhecer um pouco mais sobre esse exame que é fundamental para quem vai correr maratona, meia maratona, atleta em geral, quer começar a correr, quer voltar a correr e não quer ter lesão. Vai daí que eu já volto. Música 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 Viu aí? Então agora vamos fazer o seguinte, quem vai começar com vocês é o Dr. Alexandre. Explica para o pessoal, Dr. Alexandre, o que a gente está fazendo aqui. Já estamos vendo já o resultado, mas calma, antes de passar pelo resultado. O que a gente passou por aqui hoje primeiro? A gente fez a consulta com o Dr., depois fez a avaliação 3D, que vocês viram as imagens aí. Como que funciona esse produto aqui na MEPGO, para que que é? É só para o corredor? Dá aquele apanhado geral para o pessoal. Fala pessoal, primeiro prazer estar aqui. Entenda uma coisa, saúde é fundamental para qualquer atividade física. Então se você realmente quer fazer com qualidade, não se machucar, fazer uma avaliação prévia é fundamental. Entender o coração, como ele está funcionando, o pulmão e a sua musculatura. Com esses dados todos, a gente consegue estudar as zonas de treinamento, a gente vai olhar Z1, Z2, Z3, Z4, que não é calculada, ela é medida, isso faz muita diferença. A gente está olhando seu primeiro limiar, segundo limiar e etc. Então é muito importante ter esses dados para que você não se machuque e consiga fazer aquela prova que você tanto queira. Seja 5K, 10K, 20K, 21K, 42K, ultramaratona, o que você achar melhor. Então não se esqueça, cuide da sua saúde e com certeza você terá os seus resultados e as suas metas atingidas. Correr bem para correr sempre, né? Sempre. Porque muita gente acha que correr, vou correr agora e vou bater meus recordes. Mas a gente tem que entender que a gente vai correr para o resto da vida, né? Eu não quero encontrá-lo na hidroginástica lá com 70 anos. Uma vez a gente até se encontre, mas o mais importante é a gente estar sempre protegido para que a gente consiga ter uma longevidade maior nesse esporte que a gente tanto ama, que eu também pratico e que a gente, obviamente, a gente tem que fazer com qualidade. Aí o que a gente fez aqui hoje, né? Primeiro a consulta com o senhor para contar o meu histórico, né? Como é que é a consulta com o médico do esporte? É um médico normal? Sim, sem dúvida. É um médico normal, só que a gente tem uma visão muito voltada para quem faz atividade física. Então, por exemplo, a gente escuta o coração, olha o pulmão, olha tudo. Mas pensando nas doenças que podem causar morte súbita durante qualquer prova que você queira fazer. Depois a gente faz um exame físico, escuta o coração, mede pressão arterial. A gente sabe que a pressão arterial muitas vezes ela é silenciosa. A gente consegue captar aqui no consultório. Depois, muito importante, medir a composição corporal. Quanto de massa magra, quanto de gordura, com a distribuição dessa, dessa massa toda no seu corpo. A gente sabe que é corrida. Se você correr acima do peso, desequilibrado, você aumenta lesões. Então a gente tem que ficar atento a isso. E para completar, o teste de ecospirometria, que é um teste de esforço, que a gente faz análise de gases e lá a gente vai detectar doenças cardíacas, pulmonares e a gente consegue olhar a performance também. Que foi exatamente o que eu acabei de fazer. Estou buscando avaliação de novo, porque eu estou fazendo 10 anos de corrida. Eu quero continuar correndo. Já corri 12 maratonas, já corri 150 provas. E todo início de ano, muito importante a gente fazer esse acompanhamento. Não só no início de ano, sempre. Mas esse ano eu não tinha vindo aqui. E estou levando uma surra. Agora vamos falar sobre os meus exames. Está tudo certo? A gente está vendo aqui. Olha lá. Será que está tudo certo esse 3D aí? Mais ou menos, né? É. A gente só olha aqui. Melhorar bastante, né? Tem uma gordurinha. A gente tem que perder, pelo menos, você vai ter que perder aí. Para ficar mais ou menos, vai ter que perder 10 quilos de gordura. Que é bastante coisa. Agora, ele tem uma coisa muito bacana. Ele tem um gasto calórico durante a atividade física muito alto. Gasta ele próximo de 15 a 16 calorias por minuto. Então, só ele aumentar o volume de treinamento, ele vai perder peso com mais facilidade. Mas isso é uma característica dele, genética dele. Agora, muito importante para se manter magro, no caso dele, é a alimentação. Não que ela possa chutar o áudio, nada disso. Ele vai ter que comer equilibrado durante o ano todo. Em alguns momentos, ele vai ter que apertar um pouquinho mais a alimentação antes das provas. Para que consiga fazer com uma qualidade melhor. Então, assim, a composição corporal parece besteira, mas ela atrapalha muito se você estiver inadequado com ela. Já estamos trabalhando isso para a Carla Bogeia. Está difícil, mas nós vamos chegar lá. E aí, a gente fez a variação 3D também, né? E nos 3D, ele levou um susto aí. Uma coisa, inclusive, uma avaliação que eu nunca tinha feito, né? Vocês viram a variação lá? Olha o resultado aqui, ó. A gente olha aqui, principalmente, a diferença entre uma perna e outra. Repara que a direita, ela tem uma circunferência maior do que a esquerda, está vendo? Ela chegando até 3 centímetros entre uma perna e outra. 2, 2 centímetros e meio, 3. E quando a gente olha o da bioimpedância, a gente olha também que a direita, ela tem mais massa magra do que a esquerda. Então, isso aqui é um terreno fértil para causar lesões. O que a gente vai ter que fazer agora? Equilíbrio muscular. Uma coisa que eu falei para ele. Correr é muito bacana, mas tem que treinar a força. O fortalecimento é importante, está vendo? Olha o resultado aí, ó. Vai machucar. Então, aí eu perguntei para ele, como é que está? Está treinando força? Mais ou menos uma vez por semana, não sei. Não está treinando. Então, volta, vem aqui para a MEP, vamos fazer os treinos para a gente poder botar equilibrado isso daí e diminuir a chance de lesões ortopédicas. Tudo isso com um simples, entre aspas, exame, né? Como você está vendo aqui, já todas as respostas, né? Perfeito, perfeito. E aí, agora, para a gente completar, são as zonas de treino. E aí, como eu falei, a gente mede isso. Então, a gente consegue ver aqui, z1, z2, z3, z4, z5. É a sopa de letrinha, né? É a sopa de letrinha. Então, o que acontece? A z2 é onde ele vai, onde qualquer pessoa vai correr confortável. Se você botar ali na sua z2, você vai daqui até a China, se você quiser. Você só tem que treinar a chegar lá, correr essa distância. Mas ali é a zona aeróbica. Velocidade de cruzeiro, né? Velocidade de cruzeiro. Pois é, que na DM dá até, dá em uma média aqui, a z2 para quem corre na rua, próximo de 150 batimentos por minuto, tá? Então, ele vai correr ali num pace próximo de 5,40, 5,30, se ele quiser forçar um pouquinho mais. E aí, ele vai conseguir correr com conforto. Ou seja, fazer meia maratona, subir 2, a maratona, subir 4, está dentro. Se quiser fazer hoje, você faz. Baixar um pouquinho o peso primeiro, né? É, se não você chegar mancando, é grande. E aí, uma coisa importante. Saber essa faixa, esse limite, se você vai correr a 5,30, ou 5,40, ou 5,50, vai depender muito das condições climáticas do dia. É. Você pô, tá muito úmido e muito quente, vai pra 5,40, 5,50. Tá difícil aqui no Rio. Não é o Rio, é impossível. Mas tá felizinho, tá gostoso, já vai pra 5,30. Então, você consegue ter um cuidado melhor com o seu corpo, mais objetivo. E não, ah, hoje eu acho que eu vou correr a tanto. Não, a gente sabe o que você tem que fazer. É só fazer. Tudo isso, a gente fez aqui com um combo de exames, que é o check-up esportivo. Primeiro, passar pelo médico. Eu sempre acompanho a medicina esportiva, sempre aqui na MEPGO. Há muito tempo, desde 2019. Desde quando era outro nome, a clínica. Agora, com esse nome repaginado, como vocês estão vendo aí, outros produtos. Acabei de passar pelo exame 3D, que vocês acabaram de ver. Olha a diferença de uma perna pra outra. Pode ser besteira, mas lá na frente, eu que corro muito, pode ser um sinal de lesão. Então, a gente vai fazer um trabalho de fortalecimento. E também, a ergo espirometria, que é fundamental, principalmente pra um adulto. A gente já conversou várias vezes sobre isso aqui. Quer correr uma maratona? Você tem que fazer esse exame. Não tem conversa. Você quer fazer performance? Você tem que fazer esse exame. Então, não tem conversa. Tem que fazer. Procura na sua cidade ou aqui no Rio. Dá uma passadinha aqui na MEPGO. Então, tudo isso, todas essas respostas, a gente teve coisa de uma hora e meia aqui? Isso. Uma hora e meia, resolve tudo. E eu vejo como investimento. A saúde nunca é gasto, né? Com certeza, cara. É um preço de um tênis. Quando a gente vai olhar financeiramente, pensando. E o que você vai ter de economia com relação à sua saúde no final do ano, quando a gente bota isso na mesa, já tem mais economia do que gasto mesmo. Então, a nossa saúde é tudo, né? Quanto mais saudável a gente tiver, melhor. E várias respostas aqui com algumas perguntas, né? Então, é um investimento realmente uma hora e meia que a gente passou aqui batendo papo. A gente estava se conhecendo aqui hoje, conversando sobre muita coisa. E aqui, agora é trabalhar em cima desses resultados pra ter o meu resultado, né? Perfeito. E é isso aí. Sim, o que eu posso te dizer, pra encerrar, sobre você. Você é um cara que está pronto pra correr a maratona, com chance grande de se lesionar. Basicamente é isso. Agora cabe a você mudar esse jogo. Perder peso, equilibrar o corpo, que naturalmente você vai ter uma longevidade muito, muito maior. E aí o ideal é voltar aqui, refaz esses exames daqui a quanto tempo? Isso. Existe esse capo esportivo que a gente olha mais de coração, etc. É uma vez por ano. Não vejo necessidade você fazer o tempo todo. Agora, num caso especial seu, eu sugiro fazer uma avaliação ortopédica de força, potência, desequilíbrios musculares, pra gente entender qual músculo que realmente está machucado. Então, já fica aqui o meu convite. O senhor falou, quero você aqui pra gente olhar como que está essa marcha sua. Tem uma exame que a gente faz aqui, que é em 3D, que a gente vai ver os desequilíbrios. Se o quadril está caindo mais ou não, que a gente tem que fortalecer glúteo. A gente sabe que o glúteo é super importante pra corrida. Ou seja, acho que a gente tem que dar mais alguns passinhos pra gente chegar onde a gente tem que chegar. Já ficou o dever de casa, né? Então, ó, vou gravar, inclusive, também esse teste que eu vou ter que fazer. Vocês vão acompanhar tudo. De agora até as provas todas que eu vou correr. Correr a Maratona do Rio, quem sabe Porto Alegre, várias provas ao longo do ano. E aqui, então, começa a preparação pra todas essas provas. Já estou fazendo meus treinos longos, mas a base, o conhecimento todo, está aqui. Vocês viram como é importante fazer. Mesmo eu correndo todo dia com cara saudável, mas eu estou acima do peso. Já estou sabendo disso. Importantíssimo fazer esses exames, acompanhamento. E se você é aqui do Rio, procura MapGo. Vou deixar aqui embaixo o site. Entre em contato com o pessoal, que tem umas condições especiais via WhatsApp. Chama o pessoal aqui, conversa, que você não vai se arrepender desses exames, que é muito importante pra você poder fazer. Não só a corrida, galera do pedal, da natação. Você que é atleta, vem aqui fazer esse tipo de exame, que é muito importante pra você poder ter as respostas que você está buscando, certo? E você, já conhecia esse tipo de exame? Eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, mas não com essa profundidade. O 3D pra mim também é novidade. É bacana, tá vendo? Trazendo pra vocês aqui em primeira mão. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Compartilhe com os amigos da assessoria esportiva aí, que vai correr maratona, que vai estrear em maratona, que quer fazer, quer um algo a mais. Compartilhe esse vídeo com o pessoal aí, ó. Dá uma passadinha na minha epigol pra poder conhecer esse produto. É um produto novo que está sendo lançado, o check-up esportivo. Pra poder conhecer tudo do seu corpo e você correr super bem. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Eu sou o Cobaia. Pra vocês poderem conhecer os produtos. Então, ó, dá aquela moral pra gente. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre, entra na mão, não perde conteúdo. Acompanha nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com o carro. Usa a nossa hashtag. Programa uma quilometragem tudo junto. Fez o teste aqui. Posta uma foto com a máscara, correndo na esteira. Que aqui, essa foto vale a pena. Marca a gente pra gente dar aquele joinha bacana, aquele incentivado nos seus treinos e nos seus exames. E até o próximo vídeo. Em breve eu mostro esse teste aqui. Valeu!